Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudades Quero curtidas, quero vontades de te ver De beijar sua ponte, se dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Luciano Cedês, humoral de Teresina Piauí Eu já te superei Certeza superei Como é que tá, como é que tá Pra pensar em que se supere Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudades Quero curtidas, quero vontades de te ver De beijar sua ponte, de coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagens Se não recairei Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagens Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei E não mandar mensagens Se não recairei Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagens Se outra vez Se não recairei Certeza superei 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 Luciano C10 O Moral de Terezina E o Rio Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Viga Na loteria Comprei um camaré Agora tô com dinheiro arrudeado de Olha que eu ganhei na loteria Comprei um camaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria Comprei um camaré Agora tô com dinheiro arrudeado de E 50 milhões e 25 É pra cantar E muito uísque E muito gelo Só tem amor de saia Tô bebendo Tô pagando Vou morar no ponteiro Só tem mais Toda nota Com o nosso jeito Mas tá que eu ganhei na loteria Comprei um camaré Tô com dinheiro arrudeado de Pega pra mim Agora tô com dinheiro arrudeado de Tá que eu ganhei na loteria Comprei um camaré Tô com dinheiro arrudeado de Mulher Tô com dinheiro arrudeado de Agora tô com dinheiro arrudeado de Mulher Vem na loteria, comprei no cabaré Tô com dinheiro arrudeado de mulher E agora tô com dinheiro arrudeado de Lá que eu vim na loteria, comprei no cabaré Tô com dinheiro arrudeado de mulher E o cabaré, tô com dinheiro arrudeado de 50 milhões e 25 é pagão Muito uísque, muito gelo, a noite saia Bebendo, devagando, vou morar no puteiro Santei maçã, agora com o bolso cheiro Olha que eu ganhei na loteria, comprei no cabaré Tô com dinheiro Agora tô com dinheiro Chego separado nova, chega se balança E agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Vai ver, vai ver, vainam Vamos ver, tem apresentação Talозможно em cima do bati Trident do bati Balança, para a palma, é corte do farral, Alteus Cazartan, show, J.G.S., bate com abração, com a chance, champiouro, Flexer, J.B.S., o rei do farral, chega-se, balança! Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, ele se toca a bola, a galera que... Luciano Cedês, o moral de Teresina Piauí. E aí, garça, o rei do farral, acorde, 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 acorde. Validade! E amanhã-feira que eu vou dar trabalho, avisar que eu tô desconvido, A minha meta fica muito louco, quem não aguenta vai pra casa e quem aganda. Fim, ó, mata, bora com o Belim A risa é que eu tô descoberna A minha meta fica Foda a segreda, bora com o pecador SW4, pecador E disse, hoje ninguém vai dormir Hoje Uh, 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 uh Vai acabar e que a galera quer curtir Para todo mundo dançar Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém Eu disse Desse pique não tem condições Todo mundo se balança Vamos lá A gente tem que se botar próximo mais A bagadeira que eu vou dar trabalho A risa é que eu tô descoberna A minha meta fica Amor E quem não aguenta vai pra casa E quem foi Disse que eu A bagadeira que eu vou dar trabalho A risa é que eu tô Bom A minha meta fica E quem não aguenta vai pra casa E eu Eu disse, hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém Hoje ninguém Muita Hoje ninguém Cheio do barulhão Palmeiras do mar Palmeiras do céu Farmácias e Toro Bom Diego O Pio Cos Pega todo o shampoo Camelinha Renanço, lança, lança Doutor Paulo E bate palma Aquela exalve E bate com o bumbum no chão É gostosa e veria E tá aqui com o bumbum no chão É do tipo que incomoda E bate com o bumbum no chão Porque ela tem de honra Luciano Chabez Com o oral de Terezina Pio I Não me faça Falou de qualidade Eu me vou Eu morro em casa Jornal de Brossom O dedo faz E essa mina violenta Ela é atrevida Pega cheia Com a minha mente Agada com a minha vida Tem um jeito diferente E sabe que eu cita A doça desferiente A tanta dedica Essa muita ria E eu Tome fora A doça desferiente Cheia de Bahia Pra ir perto da linha Vamos ver se grave Tocar E bate em palma Que ela sobe E bate com o bumbum no chão Pra ficar gostosa Com o bumbum no chão E o tipo que incomoda Com o bumbum no chão Ela tem de barra Tem de rabetão Bate em palma Que ela sobe E bate com o bumbum no chão Gostosa e veria E bate com o bumbum no chão Já não sabe dizer E bate Ela tem de barra Ela tem de rabetão Global, quem diz? Vamos pro livro E essa mina é via lenta Ela é a ferrita É, é, é Eu deixei com a minha mente Agada com a minha vida Tem um jeito diferente E sabe que eu cita E bate em palma Que ela sobe E bate com o bumbum no chão A pica é gostosa Com o bumbum no chão E o tipo que incomoda Com o bumbum no chão Ela tem de barra Tá, cê, dê Tá, tá, bacana E bate com o bumbum no chão Gostosa e veria E bate com o bumbum no chão A moça desveria E bate com o bumbum no chão Porque ela tem de barra Ela tem de rabetão Albiçor e moranga Tudo sepete no Norte E bate com o bumbum no chão E eu gostou Para a nova E o golfe está ali Já tá secadinha Cê tá feio Tá, tô, pancadão A depressão doce Saiu É ali Marca pra nós se ver Pode ser pra fazer Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro Que o quarto eu jogo Você tem esse razão Não dá respeito Parada e qualidade ao vivo Luciano Cidês O moral de Telezina Piauí E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os nomes Tá ligado aqui O qualidade Bota a pressão Hoje eu quero Tô pela da morte Oi Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os nomes Tá ligado aqui Onde eu sou Vou botar a pressão Hoje eu quero Tô pela da morte No meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra perder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro Que o quarto eu jogo Papo Sequência de toma 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 E de quatro tu joga Um rabo de quatro Tu joga Um rabo de quatro Um rabo de quatro E de quatro tu joga Um rabo de quatro Tu joga A sequência de tomar Toma Sequência de Vá pro Toma Do paredão Jor de todos Toma Jor de S.W.4 Obrigado Me tá rolando comentário Que ela tá me chamando Pra gente se divertir Porração Bebou De que o qualidade Bota a pressão Hoje eu quero Que o Joseph Me tá rolando comentário Que ela tá A gente se divertir Pra ligar aqui O Odeçou Com o atagação Hoje eu quero Tô pelada Mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo Rabo Sequência de Toma Toma Sequência de Toma E de quatro tu joga Um rabo Eu jogo Um rabo Eu sei Puxa Pode Mas de quatro tu joga um rabo Prepara Olha o swing Como é que tá Se liga essa De quatro Do jogo Do jogo Do jogo Rabo Eu tô roçada Show E de quatro tu joga Segue o sal Segue o sal De quatro Do jogo Rabo Desce o segredo E o jardim Todo são caí O rei do forró Forró em casa Vou ficar em casa Pessoal O rei do forró Então vai Vai Viajo quando ela Rebola a dor E sentada Na goza Que tem Estrada E deixe Quando o movimento E o pai De quatro Que tem Luciano CD Humor Ela De Terezina E o Ri Para de Pagar De Superada Sei que você Gosta De Minha Ainda Da Que Pra Toda Lá Sentada Sem Desculpinha Trava 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 Como é que tá Trava 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 Olha o swing O ticker Trava 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 Dispina Que o povo A Dança E o Jorge Unifor Doce Do rei Do porra A Seu Sem descobrir as meninas no vento inocência Senta no tono que o pai é pra citar Senta no tono com toda potência Senta, ô, pa! Trava, 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 trava Olha o farra! Trava, 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 trava Como é que diz? Ô, do Itamu, é que está? Trava, 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 trava Não tem corções, validade ao vivo É nesse pique que o povo dança com farra Jardim e Mortis Diego e Mortis Jardim e Iphone Rodrigo e Jardim e Ico, somos juntos, velho Fode que abraçamos, irmão do Brunas Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Chegando na balada Chegando na balada Só vi a desanimada e o caguinho disse assim Eu tentei coisa errada Partiu capital Vamos curtir balada Chegando na balada Só vi a desanimada e o caguinho disse assim Eu tentei coisa errada Espera aí que eu resolvo bem por cima Bota um pincel aí Bota um pincel aí Bota um pincel aí Bota um piscina que o Gaguinho quer curtir Doitada, nós temos um capital Vamos curtir balada Chegando na balada sorrinha E o Gaguinho disse assim Tentei, tem coisa errada Eu tenho um amigo, o Gaguinho Nós saímos na doitada Partiu capital, vamos curtir balada Chegando na balada sorrinha E o Gaguinho disse assim Tentei, tem coisa errada Espera aí que eu resolvo bem assim Bota o piseira aí Bota o piseira aí, filho do ar Ele disse bó, 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 bó Bota o piseira aí Bota o piseira aí Bota o piseira aí Bota o olho no swing E o que? E o meu bó, bó, bó Vai, vai Bó, 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 bó Piseira, o olho farra Eu falei, Jorge Produções Que o piseira ia dar certo Porra O leito farra É o vivo E tome, 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 tome Danilo, pegada Vamos jogar, pegadou Fala de qualidade Luciano C.3 O Moral de Teresina Fiore Fala de qualidade Fala de qualidade Bota o piseira aí Calibre o copo E hoje a dia vai descer Na putaria Vai descer na putaria Calibre o copo E hoje a dia Fora Sérgio Piro O homem do BBB Calibre o copo E tome, 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 tome Era o sinogueiro O grupo qualidade Fala de raiz Tá livre o copo E hoje Vai descer Puxa-me dessa putaria Calibre o copo Eu não tenho ela não Ela que ela é de bom Pro nosso amor constante Meu coração vai dormir Eu não tenho ela não O outro comigo é mais gostoso Eu quero todo dia Eu te amo Calibre o copo E hoje a dia Vai descer na putaria Vai descer na putaria Calibre o copo E hoje a dia Vai descer na putaria Vai descer Puxa-me dessa putaria Puxa-me dessa putaria Tá livre o copo E hoje Não tem condições Quer forró, é? Então toma nos pê Alô galera Que é fã do forró de qualidade Um abraço a todos Fã clube Olha só o porto Frases Qualidade Luciano Cedês O moral de Teresina Piauí É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Adi ok A unha tá ok Bota no palho Judeu ou não vai casar Sem moral Bota no palho pro deserceiro do seu ex Bota no palho pro deserceiro do seu ex Se ele te trombar Vai sair apnei Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Prepara Olha o swing do balidade Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter DJ Arzou Sim O swing do balidade Show DJ Arzou Fala de qualidade Então lá e vai E se quer saber Se a minha boca sente falta do seu beijo Se a minha pele pega o tom do seu corpo nesse frio A resposta é N-A-O-T Luciano Cidês O oral de Seresina Fim ouvi Se o assunto é que ainda é sobre você Se eu tava bebendo pela gente no vasinho E você me viu A resposta é N-A-O-T Vai ser aí E tem uma coisa engasgada aqui a mais Se prepara que lá vai Se o que eu falei é verdade N-A-O-T E N-A-O-T Se você deixou de ser saudades N-A-O-T N-A-O-T Se o que eu falei de coração A resposta é não A resposta é não Se o que eu falei de coração A resposta é não A resposta é não Jorge Mano, Sanzo, rei do pó Aí pensa ali A resposta é não A resposta é não E se quer saber Se o assunto é que ainda é sobre você Se eu tava bebendo pela gente no vasinho A resposta é não 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 E N-A-O-T-U, se você deixou de ser saudades N-A-O-T-U, N-A-O-T-U Se o que eu falei de coração, a resposta é não, a resposta é não Se o que eu falei de coração, a resposta é não, a resposta é não Se o que eu falei é verdade, N-A-O-T-U, N-A-O-T-U Mas se você deixou de ser saudades N-A-O-T-U, N-A-O-T-U E se o que eu falei de coração, a resposta é não, a resposta é não Se o que eu falei de coração, a resposta é não, a resposta é não Na Nação Grande SW4, Pancadão, Pancadão Agente Porta Nacional Luciano Cedes, o Moral de Teresina, Piauí Alô galera do Instagram, do Podem, do Podem, do Podem Tamo Jô! E é disso, eu tô voando alto Cinco na galuta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Cinco na galuta e trabalhando dobrado E tô vejando, ela sempre derendo Sabe que o Ben 10 já é o cara do momento Fumam a tababa com gás pra passar o tempo E aqui é normal hoje, dia do arrebento Podes crer Dinheiro é nossa, não pode Humildade é lixo, mas sem renda pra ninguém Eu vou pegar meus cash e multiplicar meus bens Boquei a minha terra, carrosca, que pistole Podes crer Eu tô voando alto Eu tô voando alto Eu tô voando alto Eu tô voando alto Cinco na galuta e trabalhando dobrado Short e pelo senso rei do povo Tá sucedendo E dinheiro é nossa, não pode Humildade é lixo, mas sem renda pra ninguém Eu vou pegar meus cash e multiplicar meus bens Boquei a minha terra, deixa a minha família Posquei Eu tô voando alto Cinco na galuta Eu tô voando alto Prepara Prepara Olha o swing Eu tô voando, 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 voando alto Não me faça Eu tô voando alto Cinco na galuta e trabalhando dobrado Qualidade Qualidade Jovem 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 Eu tô voando alto Luciano Sibesco, com moral de Perezina E o Wiri E a palminha, a dor de desejo, como é que tá? Ela já tá vinha, não tô com a mesa não, pra ver você descer, tá bom, rapazão Ela já tá vinha, não tô com a mesa não, pra ver você descer, eu boto Vai, 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 dá-se, vai, vai, fecha o ar O ritmo da palminha, eu bato com a palma, tá bom Vai, vai, dá-se, não vai, vai, fecha o ar, betão O ritmo da palminha, eu bato com a palma, tá bom, rapazão O som já passou? Pode ligar o palminha, do rei, do porra, do palminha, do peito Eu tava no bar e a polícia mandou parar o meu palminha Ela já tá vinha, não tô com a mesa não, pra ver você descer, eu bato com a palma, tá bom Vai, vai, dá-se, vai, vai, fecha o ar O ritmo da palminha, vai, vai É o chão, abertou, o ritmo, e o quê? Todo mundo, todo mundo dança, vai, vai, dá-se, não vai Não tem condições Sim Fabio Jardim Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tem que dar só uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta por Eu prometo Eu prometo De fazer planis Investe em mim Aposta Adeus super lá Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu te peço Eu te peço Eu te peço Tenta só uma vez Amor me faça esse favor Eu te peço 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 Música Música Se liga só Eu disse eu conheci uma novinha Tá na casa de baia Fabi de Juazeiro Fazer censura Ela disse qual seu nome Eu disse Eu disse eu conheci Todo mundo louco de caixas Bravão Declade Ele disse para eu não tocando Então tome Tome, 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 tome Tome, tome Ainda não tocando e a gente não tome Tome, 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 tome Tome, tome Prepara Olha o suí Então Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome Ok Ok E o argentino todo o time Ouvi Ao vivo, na live de qualidade, short SW4, pancador Jota Segredo e SW4, pancador SW4, pancador, Jota Segredo Vai, 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 senta no grau Galopo no grau E o pagueiro tá mandando o pote libera geral Vai, vai, senta no grau Galopo no grau Pagueiro tá mandando o pote libera geral Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Desce, bico, povo, dança Já sempre meu cavalo Vou pra o Guingara O meu rolé Parando no caminhão O cavalo Cé-lá da vó Lá bateu Bolalete Pulei no metro E tudo bem Onde é uma grau Já sempre meu cavalo Vou pra o Guingara O meu rolé Parando no caminhão Lá bateu Bolalete E eu disse, vai, 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 cê é do grau, calabra do grau, meu vaguero tá. Vai, 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 cê é do grau, calabra do grau, meu vaguero tá. Como é que, ei? Ei, 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 ei. Como é que, o aló do grau, da seu cerveja, como é que tá? Aristeu desimportado. Alô, Charles, meu patrão, Alô, Charles Estourou, Alô, Charles Lance, alô, cipão do match Alô, Zé Filho Qualidade Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu vou, eu, eu tá excelente Eu sou magento camaram Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí Bota, bota, tá aí no som Qualidade Pei-ba-qui-a, pei-ba-i-ba-ira-um, tá-de-ba-canta Pei-ba-qui-a, pei-ba-i-ira-um, tá-de-ba-canta Champas-a-ta, topi, pra dar um rolé na luxa Champas-a, topi, pra dar um rolé Palata, são peimba Que graça, ei Palata, são peimba, pás, em limites a beber Segui lá e chandou com o azimil Hoje eu não tô pronto pra flip Hoje eu não tô bom Eu, eu, eu tô excelente Gastou um, ajei do camarote E deixo a conta Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu, eu tô excelente Gastou um, ajei do camarote E deixo a conta Com a gente Playboy que é playboy, mas que é outra Playboy que é playboy, vira a luta Vem pra cantar Já manda na top pra dar um rolê na loja Palada azul, vem pra Sem limites pra beber E Débora, Lange, Nilce, Zé Filho, Noce, Alance, Ponto, Perte Segui lá e chandou com o azimil Paz da TV, paz da TV Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô pronto pra beber Eu, eu, eu tô excelente Gastou um, ajei do camarote E deixo a conta Com a gente Hoje eu não tô pronto pra beber Hoje eu não tô pronto pra beber Eu, eu tô excelente Gastou um, ajei do camarote E deixo a conta Com a gente Validade A minha banda vai tocar o solo Pra você dançar O swing é diferente Você vai se... Vai tocar no paro A JBL Eu também não sei Todo mundo desce Um, dois, três O Ciano CB O Moral de Terezina Pioí Para, 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 para Para, para, devagarinho Para, 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 para O barulho É pra tocar no parê E a minha banda vai tocar o solo Pra você dançar O swing é diferente Você vai se... Vai tocar no parê Chão do paredão Chão do paredão Lá o mix Iago o mix A bolsa o Ciano Jota o Ciano E Amarok Bancadão SW4 Bancadão Todo mundo desce Um, dois Para, 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 para Para, para, para O barulho Uh, uh, uh B, B Para, para, para Para, para O barulho É pra tocar no parê E o de gravações Vai se encender Dando e Lulinho Aê Eu sou Nogueira Saiu aqui no quarto A gente vai trabalhar P7 no Zabuba Validade, validade Hoje vai tá bom Eu sei que vai rolar Tá na minha mira Não vai escapar Sei que tá na minha É louco Não vai rolar Foi coia que é louco Não vai rolar Vai descer Vai descer Vai piranha Vai se topa Boa Vai me chamar Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Vai me chamar J.B. da Vista J.B. Esporte Vai me chamar De amor Maxled Com o patrão Maxled Vai me chamar Vai me chamar De amor Alisson J.B. da Vista 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 Se vai, mano, se tu der, mano Vergonha que é novo, tu vai me ouvir Rondinho de marcas, Pedrinho cantou Vai me iranhar, vai se topa, Irumidias Vai me chamar de amor, Marlos Barbosa Vai me chamar de amor, Renalmeida, Renalmeida Vai me chamar de amor, Vai me chamar de amor Vai me chamar de amor, Lava Jato, Lava Jato E deixa a timidez de lado, puxa, me quer dançar Só tudo que cê sabe, agora vou fortaleçar A timidez de lado, puxa, me quer dançar Só tudo que cê sabe, agora vou fortaleçar Luciano C10, o Moral de Terezina e o Riri Pode, pode, pode sentar, pode, pode E se te repõe nesse Só tudo que cê sabe, lá tá Se te repõe nesse, tá, tá Só tudo que cê sabe, lá tá E eu tô me trago em você Cachendo Cachendo a bunda agora Eu quero ver você descer Eu quero ver você descer Vai Vai me chamar de amor, Lava Jato, Lava Jato E deixa a timidez de lado, puxa, me quer dançar Só tudo que cê sabe, agora vou fortaleçar Tudo que cê sabe, agora vou fortaleçar Pode, 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 dançar Pode, pode, pode Pode, pode, pode sentar Pode Se tiver me desidada, pode dançar pelada Se tiver, pode dançar E eu tô me Mexendo a bunda agora, eu quero ver Vai Mexendo Tu me faz Eu chego, eu chego, eu chego Eu chego, eu chego E mexendo a bunda e vai E mexendo a bunda e vai Agora vou Tome for Carlos, Carlos, quer que informe História Abraço, feio meu, Carlos, quer que informe Abraço, feio meu, Carlos, quer que informe História Vai, vai, com a Rosada, show! Bora, Carlinhos, é aqui InfoStory! Show! Tori, Tori, Tori! Vem, vem, bora pro 200! Descendo até o chão, na batida vem, como... Vem, nome, ati, noce, né? Descendo até o chão, na batida vem, ligando até o chão. Olha assim! Até o chão, a Rosada, show! Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí. Gostar pro maluco que tu fez, Amar na ria só mais uma vez, E passar pro maluco o que tu fez, Mas isso aqui é qualidade, O cacau do seu paredão, O paredão da caixa de som, O som, o som, o ar. E vem, que canta até o chão, Enlouquecendo o rabetão, E vem, que canta, E enlouquecendo, Brão, e na vinha só mais uma vez, Faz tempo do maluco o que tu fez, Brão, e na vinha só mais uma vez, Brão, e na vinha só mais uma vez, Turma, e na vinha só mais uma vez, Brão, e na vinha só mais uma vez, Chama em aspasinho Vai, saí de casa Brincado com a mulher Peguei a chave do carro e fui lá pro cabaré Curti a noite toda Fiquei em motivação E as ratas tudo doida em cima do paredão Mas chegando em casa A coisa me esperava Era minha mulher com raiva Arrumando as alas E sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse Arruma balaê Arruma balaê Arruma balaê Arruma balaê Em casa não vai ficar Arruma balaê Arruma balaê Arruma balaê Em casa não vai ficar Arruma balaê Arruma balaê Arruma balaê Em casa não vai ficar Arruma balaê Arruma balaê Dança e pique O povo dança Fala de qualidade Arruma balaê Vai seguir aí Vai seguir Vai seguir Tá curtindo Mano alô Mano alô Viz Saí de casa Brincado com a mulher Peguei a chave do carro Lá do cabaré O dia da noite toda Eu me botei pra som Daniel Brilhante de Jesus Chegando em casa Já de produção Júnior Era minha mulher Com E sem saber o que fazer Ela onde a sondeu Arruma balaê Arruma balaê Arruma balaê Todo mundo dança Arruma balaê Arruma balaê Nesse pique O povo dança Galera que é um fã Apareceu agora o Marcelo Porto Marcelo Porto Fã do Beinez Show Luciano Cedês O Moral de Terezina Piauí Na balaê Quando acendei o Jardim Passou uma novinha E ela pensou pra mim O Elton me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele Respondi assim Olha que eu tava Na balada Com o Beinez E o José Foi uma novinha E ela pensou pra mim O Elton me perguntou A minha mulher tá olhando Baitula Eu olhei pra ele Respondi assim Olha o mamãe Que é mamãe Eu vou bem Pô nos feitos E novinha Uma novinha Gostosinha desse jeito Eu olhei que é mamãe Eu olhei pra ele Pô nos feitos E imagino Uma novinha Gostosinha E desse jeito A gente não vai Puxar bem mais coisa Eu olhei que é mamãe Eu olhei pra ele Imagino O DJ ar-se estourado Desse jeito Sim Feito o paredão Dá pra tocar no paredão No seu celular Olha lá que eu tava Na balada Com o Eros E o José Passou uma novinha E ela pensou pra mim O Elton me perguntou E aí Tu tem coragem? E eu Olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada Com o Eros E o José Passou uma novinha E ela pensou pra mim O Elton me perguntou E aí Você tem coragem? Eu disse E respondi assim Imagino Imagina O Elton me perguntou 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 É bem ali Bora dançar Bora beber Eu já gostei do grupo A localização Pirei meu carro Da garagem Cadê meu paredão? Eu já posso assim Eu boto a bala De bebida Tem Edmo E se você veja gelada Confirmei Trinta rapariga Vai ficar me esperando E as ovinhas vai Eu sou o José Oi Essa bosta vai ser boa Mas o caralho Vai ter live Vai É tudo ao vivo Vai Nego Rigo Essa é sua Nego Rigo Não É doce É doce Tá bem ali Para dançar, para beber E bailar Para dançar, para beber Para beber, curtir A lágrima, guarda ali E tolai, vai Puxa, me desce lá na puxa Desce pique, não pica ninguém parado em casa Todo mundo se balança, Jardim Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí O Moral de Teresina Piauí Tá viciando, não esquece a mais Não lembro da vida, você tá sabendo E o remédio é raparinha Tá sabendo por amor, bateu a recair Sabia pra ligar Remédio é raparinha Tá sabendo E a doção da mídia Olá, gileno, você tá aí do meu barão O gentileza, meu sanfoneiro Daquele jeito que o forrozeiro gosta E o forrozeiro dança, assim Eu vou pra maquejada e vou levar você Eu vou pra maquejada e vou levar você Luciano Cidês, o moral de Teresina Piauí Eu vou pra maquejada e vou levar você 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 Eu pra maquejado, você é muito bonito Eu vencer do vaqueiro, meujeto, adoro Eu se diverti com a mulherada Doçaram a maquejada e nós no Chino joram O menor bonito do acatado e matou Eu vou, você não vou, venho, eu sou você Vaqueiro já tá se picado, e ganha a folha do gato E rei dançar comigo, e eu disse eu vou pra vaqueijar E vou levar você, também com tu cadu Todo mundo, todo mundo dança Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Pra ter um caduque aí, que o cavalo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, que tô E tô, 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 tô Não sou um engado balançado, foi Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Vindo pra parar, olha você não quer, meu amor E só me quer pra aquela hora E pega vucu, 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 vucu e vai-se embora Tome fora E me desenganha vucu, vucu, vucu Você, 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 meu amor E só me quer pra aquela hora Pega vucu, 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 vucu e vai-se embora E pega vucu, 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 vucu Vindo, vucu, vucu, você chega sendo embora E tô, você, 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 você Você, 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 você Me deixando sem prazer E me deixando sem sazer E me deixar tudo Muito louco, vucu, vucu, vucu e vai-se embora E pega vucu, vucu, vucu a cima! Eu não mostro Pedi pra parar Eu fiz essa aqui Foi para o povo balançar Composição, Sérgio e Samponeira Eu sou bom Quem sabe Se liga só Ele disse eu fiz essa aqui Foi para o povo balançar Não tem muita letra, só precisa de Samponeira Agora mexe meu Samponeira Rocha Jusso o bolo e balança Essa cebola Mexe bem dez Mexe essa zampona Mexe bem dez Mexe essa zampona Mexe bem dez Mexe essa zampona E veja só como é que o povo se Ele disse mexe bem dez Mexe essa zampona Mexe bem dez Mexe essa zampona Mexe bem dez Mexe essa zampona E veja só como é que o povo se Ele disse mexe Que me, que me, que me Ô miguido, miguido Porra, ô porra, Zara show E veja só como é que o povo se balança Vem, vai, que me, que me, que me, que me, que me, que me vê Chama, puxa, vem, desce lá na puxa Eu tô chegando pra dançar Até o dia que oriando Lá você adora, vou dentro do chato Dançando a dor, eu vou te entendo Rá, balando no forró Eu tô chegando pra dançar Até o dia clareado Balançado na vendeira Balançando no chato Dançando a dor Tá descendo, rabalando no forró E vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Mexendo, mexendo Descendo, em mocho, bala Balam, sanfoneira Puxa, ele se mexe Eu me mexo, eu me mexo E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe Puxa o bolo, puxa o bolo, bebez Puxa o bolo e ser foneiro Toma nos peitos, é o padeiro sulogueiro Sai do filho, bora não retalcar É forró, bebez Já tem uma semana que eu tô limpo de você Luciano Cintese, humoral de Terezina, Fiori Eu sinto saudades, quero curtidas, quero vontades de te ver De beijaço na polícia e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei E não vou avançar Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Como é que tá? Como é que tá? E não vou avançar Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Tente olhar nos seus stories Não sinto saudades Quero curtidas, quero vontades de te ver De beijaço na polícia e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei E não vou avançar E não vou avançar E não vou avançar Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei E não vou avançar Certeza superei Certeza superei O Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí 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 Obrigado.